Bom, a Digitamax resumiria em uma palavra pra mim, com certeza é família. Oi, meu nome é Jennifer, eu sou estagiária do CE aqui na Digitamax. Eu vou explicar um pouquinho do porquê a palavra família. Bom, aqui é um ambiente super acolhedor, onde tem pessoas maravilhosas que realmente se importam com você. Tanto com o seu profissional, quanto com o seu desenvolvimento escolar, tanto com o seu pessoal mesmo. Pessoas que estão sempre ali pra te atender, te dar o melhor suporte. E é por isso que essa palavra resume tanto essa empresa pra mim. É um ambiente super acolhedor, eu fui super acolhida e eu amo estar aqui. E eu sempre vou mais, eu tenho um carinho muito grande pra esse lugar. Digitamax, uma escola de verdade.